e aí família sem ofício é mais um vídeo pra vocês diretamente do mais maravilhosos pontos turísticos aqui da nossa cidade é um ponto turístico muito visitado aí pelos turistas que se chama ponta negra mostrar aí pra vocês um pouco da ponta negra aqui é o palco onde os grupos se apresentam aí quando tem um show isso aqui é a ponta negra galera você que nunca veio a manaus essa é a ponta negra essa é a ponta negra galera a famosa praia de ponta negra isso aí galerinha família sem ofício pra vocês que não conhecem manaus amazonas essa é a praia de ponta negra linda só de orla tem dois quilômetros sol tá maravilhoso galerinha a praia linda isso aí situada a 13 quilômetros do centro de manaus a praia de ponta negra é a praia localizada a mais esquerda do rio negro esse nosso rio que banha essa nossa cidade maravilhosa que é manaus amazonas e aí 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 a caminhada aqui na areia pra mostrar a areia aqui pra vocês e é isso família aqui é sem corte sem redição tá um pouco ali onde a rapaziada fica tomando banho e aí tomando sua cervejinha seu refrigerante sua água gelada água de coco isso aqui é o suquinho natural aí e aí e aí e aí rapaziada jogando futebolzinho e lá e tamo junto e misturado e aí e aí Chegar aqui mais próximo do rio. Isso aí, galera. Praia de Ponta Negra. Chegar aqui mais próximo do nosso maravilhoso rio negro. E é isso aí, galerinha. Sem corte, sem edição, hein? O que é raçaí. Que a galerinha fica. Rapaziada fica aqui mais próximo do rio. Tomando um banho, né? Tomando sua cervejinha e sua água de coco. E é isso aí, família. Essa aqui é a praia de Ponta Negra. O céu tá maravilhoso. Vamos olhar os pés aqui. Essa praia lota mais final de semana. Sexta, sábado e domingo. Estamos gravando numa segunda-feira, né? Por isso não está muito movimentada. Isso aí, Flamengo. Aqui é a paz de Ponta Negra. Um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. Ronaldo Amazonas. A praia de Ponta Negra. Não vai se divertir. Não vai se divertir. Então, vamos lá. Escola tá. Quinta. Às parág da. E é isso aí família, mais um videozão top aí para nós família, para vocês do canal e para quem não é se inscreva no canal deixe seu like tamo junto em 2019 é todo nosso fui